Quem falou isso foi Elias, pois serra tudo, tranca tudo, não vai chover, até que Elias determine de novo É esse nível de intimidade que o teu Deus quer que você tenha Aleluia De você chegar à noite, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquila Porque tem gente que pensa, criando olheira porque não consegue dormir, porque está preocupado A minha Bíblia diz que meu Deus não dorme, não cochila É o mesmo Deus que eu sirvo? É, é o mesmo? Minha irmã pode dormir tranquila Quando você acordar, Deus já preparou um grande milagre para a tua vida, aleluia Jesus olha para Marta e diz, Marta, o teu irmão vai ressuscitar Ela diz, eu sei Eu sou crente Eu já li a Bíblia dez vezes de Gênesis e Apocalipse, eu sei Na ressurreição do último dia, ele vai ressuscitar Aí Jesus olha para Marta e vai dizer, Marta Se tu creres em mim, aquele que está morto, Lázaro, viverá Aí ele vai dizer embaixo, e aquele que está vivo, não Não, não, morrerá Está falando de quem? De Marta Lembra lá no começo? Jesus diz assim, volta lá e diz que essa enfermidade não é para a morte Sabe por quê? Porque Jesus sabe que ressuscitar Lázaro é assim, ó O negócio é não deixar Marta morrer Dentro da igreja Servindo Dizimando Congregando Mas morta Sabe o que é que o Espírito de Deus está dizendo? Chega De fazer da igreja sepulcro Para crentes frustrados que não tem coragem de dizer que não está tudo bem Chega de vir para a igreja para fugir de casa Porque você não suporta mais o ambiente Mas chega aqui e não tem coragem de colocar para fora que não está tudo bem Jesus está dizendo Marta Tu não vai morrer Marta não entende nada Marta volta Chega com Maria e diz assim O mestre está te chamando Só se na tua Bíblia diz que Jesus falou Vai lá e chama Maria Jesus nos chama Sabe o que é que eu penso? Que naquele minuto o Espírito Santo agiu Trabalhou no coração de Marta E ela compreendeu Eu não estou entendendo o que Ele está falando Ainda que eu receba Ele em casa Ainda que eu sirva Ele na minha mesa Ainda que eu o chame de amigo Mas eu ando correndo demais para resolver as minhas coisas Que eu não tenho tempo para entrar no secreto para ouvir a voz dEle Aí ela pensa assim Vou chamar Maria Porque Maria investe tanto tempo em ouvir Ele Que ela vai compreender quando Ele falar Você já viu Algumas pessoas que Deus está falando e não está entendendo nada O semblante não muda A alegria não vem O sorriso não chega Não consegue entender a voz dEle Ela chega com Maria e ela diz assim O mestre está te chamando Maria corre Porque quando Maria é adoradora E sabe que Jesus está no ambiente Elas não perdem tempo Elas não se prendem com outra coisa Quando elas sabem que Jesus está no ambiente Ela esquece tudo que está ao seu redor Ela esquece o problema que ela deixou lá em casa Ela esquece a conta que ela tem para pagar Ela esquece a palavra ofensiva que ela ouviu Por quê? Porque ela entende que Jesus está no ambiente E que quando Jesus está no ambiente Nada mais tem valor Nada é maior Jesus chegou Tudo para Jesus chegou Tudo muda Jesus chegou O ambiente Muda de figura E quem é adorador na casa Já entendeu E já está onde? No pé dEle Maria chega Talvez você já tenha prestado atenção Ela fala a mesma coisa que Marta faz Se tu estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Aí você me pergunta E onde está a diferença? Pastora, qual é a diferença? Onde está a diferença? Maria está onde? No pé dEle Marta estava onde? Aqui Que na maioria das vezes Nós somos Marta A gente quer colocar Jesus na parede Quer dizer Vai lá e faz logo Resolve logo Meu Deus Faz logo esse negócio Me responde logo Só que Maria chega aos pés dEle Quando ela está dizendo Se tu estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Sabe o que ela está dizendo? Ela está dizendo assim Eu sei que se tu estivesse vindo Ele não teria morrido Mas independente disso Isso não importa mais Porque tu estás aqui agora Eu te adoro Sabe o que é que Maria está dizendo? Eu estou me despindo do meu luto Porque meu luto Não tem valor Diante da tua presença Sabe o que é que Maria está dizendo? A dor que eu estou sentindo Não tem mais importância Diante da tua presença Sabe o que é que o Espírito de Deus Está dizendo para você Aqui nesta noite A perda que vai nesta manhã A perda que você viveu Ela perde o valor Diante da presença dEle Que hoje habita dentro de você O trauma que você sofreu Lá na infância Ele está se deteriorando Diante da presença dEle Que habita dentro de você A presença dEle chegou na casa A presença dEle chegou no ambiente A presença dEle está aqui Você vai hoje Nesta manhã Se despida esta dor Chega de usar essa roupagem Que é onde você chega Alguém olha e diz Lá vem a amargurada Lá vem a depressiva Lá vem a ansiosa Lá vem a marrenta Lá vem a brabona Não Alguém vai olhar e vai dizer Lá vem a adoradora Lá vem aquela que se prostra E Deus responde A hora que você se prostra Deus responde Aleluia Maria chora aos pés de Jesus E sabe o que é que a Bíblia diz? Que Jesus comoveu-se muito Em espírito e chorou Aí sabe o que é que Jesus faz Depois de chorar? Ele diz assim Levem-me onde opuseram Eu vou liberar uma palavra Sobre a tua vida nesta manhã Levanta a mão para receber A tua adoração Vai promover urgência no céu A tua maneira de adorar Vai fazer Jesus dar uma ordem E dizer assim Vai lá na causa da dor desta mulher Vai lá onde foi colocado Lázaro desta mulher Aleluia Vai lá onde colocaram Aquilo que está fazendo ela chorar Vai lá onde foi depositado Me conduza A presença dele está indo na causa Porque o meu Jesus resolve a causa Ele vai mudar a tua história hoje Tem alguém para adorar nesta manhã comigo? Enquanto você adora O céu se comove Enquanto você adora O céu se move Enquanto você adora O Espírito se movimenta Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Jesus é conduzido Quando Jesus chega lá Sabe o que é que Jesus encontra? Uma pedra na porta do sepulcro Sabe qual é a ordem que ele dá? Tirar é a pedra Porque a ordem inicial que ele deu Contradiz com a pedra que está na porta do sepulcro Ele poderia tirar a pedra? Poderia Mas quem colocou a pedra ali foi e não foi ele Esse é o nosso maior problema Querendo que Jesus resolva aquilo que a gente bagunçou Querendo que Jesus Faça aquela ligação que só a gente pode fazer Mas a gente está orando, fazendo campanha Para que Jesus resolva As coisas não vão se resolver enquanto você não ligar Sabe qual é o problema? Que a gente ofendeu e não quer dar o abraço Aí a gente ora e faz campanha Para Jesus mudar o ambiente O ambiente nunca vai mudar Enquanto você não se levantar Olhar no olho e dar o abraço que você precisa dar Aquilo que foi arrumado Bagunçado na terra Na terra se resolve Vamos parar de espiritualizar Problemas que nós causamos E tirar as nossas pedras Aleluia Aí o que é que acontece? A irmã Marta se manifesta e diz assim Senhor Já faz quatro dias Já cheira mal Mexe com esse negócio Não Tem pessoas que estão como Marta E estão dizendo Eu já me acostumei com a situação Por mim está tudo bem Está não O Espírito Santo de Deus te conhece aí por dentro E ele sabe que não está bem Ele sabe que quando é tocado no assunto Você chora de novo Ele sabe que você se esconde para chorar Para se fazer de forte Ele sabe que as coisas não vão bem Aí às vezes a gente não entende Por que que assuntos lá de dez, vinte anos atrás Voltam à tona E ainda causam dó na garganta É porque Jesus tocando no assunto Para te dar a oportunidade de resolver Porque ele sabe que não está resolvido Marta está dizendo Está tudo bem Não mexe mais nesse negócio Já está em estado de decomposição Eu já me acostumei Mas Jesus está dizendo Tira a pedra porque eu vou trabalhar Jesus está esperando você fazer o que precisa ser feito Para ele dar a ordem que você quer ouvir Jesus está esperando você se posicionar Para fazer o que precisa ser feito Para ele dar a ordem que você precisa que ele dê Para ele trazer de volta aquilo que se foi Para ele organizar aquilo que está bagunçado Ele precisa que você faça o que precisa fazer Aí a ordem dele Vai trazer vida onde tem morte Eu quero te convidar Para ficar de pé comigo Ai Maneli, eu estou cansada Meu sapato está doendo Tira o sapato e fica descalço Aleluia Você está sentindo a presença de Deus aí? Dá para fechar os olhos e falar para ele O que é que está afligindo o teu coração? Você vem para a igreja Você adora Você canta Você sente a presença Você profetiza Mas tem algo aí dentro Que te faz se esconder Num cantinho para chorar Quando você não tem coragem De conversar com ninguém Para falar da tua dor Às vezes a pessoa se veste e diz assim Mas eu sou pastora Eu sou líder Eu sou pregadora Eu sou cantora Se eu expor o que está me machucando aqui por dentro Vai causar um grande problema Aí a gente se veste de exemplo Quando aqui dentro está morrendo Aí a gente está querendo convencer as pessoas Que está tudo bem Aí Jesus nos pega Nos reúne nesta manhã Todo mundo junto Para dizer assim Tira a pedra Porque eu sei que não está bem Sabe o que é que Jesus está dizendo para Marta? Marta, se eu não resolver teu problema aqui Você vai continuar na igreja Você vai continuar servindo Você vai continuar lá adorando Mas só que você vai continuar doente E se eu não resolver aqui Agora você pode perder o céu Sabe o que é que o Espírito de Deus está dizendo Para você que está aqui Para você que está nos assistindo Deixa Jesus resolver Deixa Jesus resolver Eu quero que você feche os seus olhos Porque a essência de Deus está grande aqui dentro deste lugar Deus te chamou para servir com excelência Você é aquela mulher que vai ser Maria E também vai ser Marta Que vai adorar a Deus Mas que também vai prestar serviço Que vai prestar serviço Mas também vai adorar É aquela mulher que entende Que quando você se levanta Para trabalhar para o reino Deus está cuidando da tua casa Jesus está indo hoje Visitar a causa da tua dor Jesus está indo hoje Naquele sepulcro Que há muito tempo está lá E você não tem coragem de falar nada Mas Jesus conhece Jesus conhece Você vem para a igreja As pessoas te olham Mas não sabem como está teu coração por dentro Aquela palavra que você ouviu Te machucou Aquela situação te deixou fraca Mas é o gemido da tua alma hoje Que vai mudar a tua história Pode soltar Deixa a pastora cantar Que tu estás neste lugar Aleluia 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 Tem glória de Deus dentro do ambiente Não importa quanto tempo Faz que o teu Lázaro Morreu Jesus entrou na tua Betânia Para sarar a tua alma João capítulo 12 A Bíblia vai dizer Que se aproximava o dia da Páscoa Jesus está onde? Na casa de Simão Quem está lá? Lázaro que ele ressuscitou Maria ungindo Jesus Conguento E Marta servindo Muda hoje o pensamento Você não vai deixar de servir Porque Jesus hoje está curando a tua alma Jesus está arrancando daí de dentro Jesus está mudando a tua rota hoje Mulher alegre Alegre a tua alma Porque Jesus te trouxe nesta manhã aqui Para que tu ouvisse esta palavra Para que tu entendesse Que tu tens valor para o reino Amém pastora Aleluia Aleluia Jesus Glória a Deus O reino E aí Obrigado.